Por que o transplante renal é o melhor tratamento? Olá, sou Antônio Lender, médico nefrologista e clínico geral. Gilmar foi diagnosticado com doença renal crônica estágio 5 e iniciou a hemodiálise faz duas semanas. Infelizmente, Gilmar descobriu muito tarde ter doença renal, e a sua sobrevivência está condicionada à realização de um tipo de diálise ou de um transplante renal. Ele está pensando em migrar para a diálise peritonial, que é um tratamento feito em casa, pois ele quer mais flexibilidade, liberdade e tempo para fazer as coisas que gosta. E Gilmar não quer ter a sua capacidade para o trabalho e a sua renda reduzidos pela hemodiálise. Segundo o Censo 2019 da Sociedade Brasileira de Nefrologia, a taxa de mortalidade anual de pacientes em diálise é de praticamente 20%, ou seja, praticamente 2 em cada 10 pacientes que fazem diálise morrem por ano no Brasil. O transplante renal é um tratamento que, quando comparado à diálise, oferece maior sobrevida, sem mencionar que o transplante traz melhorias na vida social, no trabalho, na vida sexual e no lazer. Portanto, transplante traz maior qualidade de vida. Você sabia que o Sistema Único de Saúde é o principal financiador da diálise e do transplante renal no Brasil? Na sua opinião, qual tratamento é mais caro para o país? Diálise ou transplante renal? A cirurgia do transplante, de fato, tem um custo muito alto no início. No entanto, os gastos posteriores à cirurgia são menores, de modo que após dois anos de um transplante bem sucedido, o custo acumulado com diálise é compensado, e isso representa uma economia de dinheiro muito significativa aos cofres públicos. Segundo o mesmo censo, há 140 mil pacientes fazendo diálise no Brasil. Considerando que a cada ano, 45 mil novos pacientes iniciam diálise e que 25 mil pacientes falecem, a taxa de crescimento anual é de 20 mil pacientes por ano. Se cada um desses pacientes em diálise recebesse um transplante renal, isso poderia significar uma economia da ordem de alguns bilhões de reais, poucos anos após o transplante. Portanto, transplante renal é custo efetivo. O Brasil possui o maior programa público de transplantes do mundo, mas possui uma das menores taxas de doação. A oferta de órgãos no Brasil é escassa. E assim, o número de pacientes em lista de espera por um transplante renal é cada vez maior. Estima-se que há 33 mil pacientes em lista de espera por um transplante renal. E o descompasso entre oferta e demanda leva a longas esperas por um rim no Brasil. O transplante renal é o melhor tratamento, pois representa menor gasto para o financiador, possibilitando a alocação de recursos para outras áreas da saúde. E também representa a melhor qualidade de vida e sobrevida para o portador de doença renal, possibilitando a sua reintegração às atividades cotidianas. Mas até quando os brasileiros vão ter livre acesso à diálise e ao transplante renal? A população envelhece, a incidência de pressão alta e diabetes aumenta e algum ente querido pode contabilizar o grupo de pacientes em diálise e em fila de espera por um transplante renal, que é cada vez maior. E assim, maior é o ônus aos cofres públicos e a vida de milhares de brasileiros. O problema é de todos nós e não só da nação. O que você pode fazer para melhorar esse cenário? Você é doador? Avise sua família e ela vai entender que é seu último desejo e até uma forma de parte de você continuar viva e contribuir para a sociedade. Curta o vídeo e compartilhe com quem precisa saber disso. Você conhece alguém precisando de um transplante? Se você não é inscrito, clique no botão vermelho inscrever-se e acompanhe os próximos episódios do canal. Tenha uma boa semana! Tchau! 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 Tchau!